Dois campos e quatro equipes na disputa. Adolescentes cheios de talentos e com futuro brilhante pela frente. Esse é o futebol de sete dos Jogos Paralimpíadas Escolares. Começou nesta última quarta-feira em Natal. Um evento que reúne diversas modalidades e a força de vontade de jovens e adolescentes que vão além dos limites físicos. Além de você renovar, você oportuniza os jovens, os mais jovens, eles vivenciarem uma competição e aí através dessa competição eles vão ter a integração, a participação e elevando o nível sempre do desporto. Seja futebol de sete, seja bocha, seja natação. Isso é muito importante para que se formem atletas no futuro. Já na quadra do Aeroclube, outra modalidade. Tênis em cadeiras de rodas. Para atletas novos, mas com uma experiência avançada. No centro de convenções, outras modalidades em ação. No judô, equipes de vários estados brasileiros disputaram. Destaque para o judoca do Rio Grande do Norte, Pedro Cruz, que aos 15 anos de idade já alcançou ótimos resultados. É muito interessante a minha participação nesta competição porque aqui é o lugar onde renasce, onde vem as pessoas, não vai renascer não, onde nascem as pessoas que vão para a futura seleção, para a futura Olimpíada de 2016, 2020. Então aqui é um prazer imenso eu ter sido selecionado, ter sido convocado, certo? Na modalidade bocha, a equipe do Rio Grande do Sul vem sendo um dos destaques. Rafaela Santas já conseguiu bons resultados. A mãe espera que a filha seja a campeã quando terminar o evento. Ela teve dois jogos, um ela ganhou e o outro ela perdeu. Aí vai depender agora dos resultados dos outros. Já obteve aí um bom resultado? Já, já teve um bom resultado. Esperar ganhar? Esperar ganhar. Já na modalidade de tênis de mesa, Guilherme de Oliveira, do Rio Grande do Sul, conquistou o segundo lugar nesta última quarta-feira. Saímos medalhista com tênis de mesa em dupla, que é o Guilherme, que teve essa classificação, vai receber uma medalha de prata agora. Continuar treinando, muito. O que você está achando aí desse evento que está acontecendo aqui em Natal? O que você está achando aí? Está achando muito bom. Essa é a primeira vez que a competição é disputada em Natal. As provas, em oito modalidades, seguem até sexta-feira, dia 27 de novembro. Primeiro ano aqui em Natal, que tem sido fantástico, uma organização maravilhosa, um mega evento, onde valoriza as pessoas que não têm oportunidades ali fora. Então, eles estão se desenvolvendo. Eu noto pelos meus alunos, em termos de comportamento, socialização, até do próprio aprendizado. Obrigado. Obrigado.